Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Oi gente! O nosso bom, olha gente, eu resolvi, eu faço só salgado, 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 hoje eu resolvi fazer um docinho simples e gostoso, é com 3 ingredientes, 3 ingredientes, 3, não, 4 ingredientes, então vamos lá se vocês gostar, deixa joinha, like, se inscreva no meu canal, que eu vou ficar muito feliz e espero que vocês gostem, que eu tô fazendo com muito amor pra vocês, então olha, é aqui ó, é, eu tô fazendo, é, docinho de leite ninho, ó, eu vou fazer com uma, é, esse medidor, sabe, isso aqui é uma xícara dessa aqui ó, esse medidor, porque tão falando, fala pra mim, Beth, faz medidor, então eu, é, pra agradar vocês, resolvi fazer, ó, uma xícara, e ó, quem não tiver o medidor pode usar a xícara, né, de café. É, é, o potinho, o saquinho, ó, é certinho, ó, ele também é 200 gramas, ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó, tá vendo, de leite ninho, da preferência de vocês. Olha, eu não gosto de muito doce, então eu vou pôr, ó, esse aqui também é um medidor dessa, é, aqui ó, é meia xícara dessa, ó, de açúcar refinado, aí, ó, eu vou colocar, ó, leite condensado, da marca que vocês quiserem, que vocês acharem melhor, não precisa ser da mesma marca, sabe, é o que vocês acharem, ó, uma xícara, é, uma xícara, eu coloquei, que é desse daqui, ó, tá vendo, porque se não vier melecar tudo aqui, ia ficar ruim, sabe, ó, eu espero que vocês gostem, façam na casa de vocês, pra família de vocês, pra aniversário, hum, é tão gostoso, rende, fácil de fazer, não fica caro, dá pra ir comprando os ingredientes antes, sabe, olha, e fica muito, mas muito gostoso mesmo, ó, eu espero que vocês façam na casa de vocês, ó, pra família de vocês, porque é como eu já falei, família é tudo, a gente, às vezes, fica nervoso, briga, mas família é tudo, e esses docinhos, sabe, é tão bom, olha, agora não vai ter jeito, eu já lavei a minha mão, ela tá limpinha, eu vou ter que colocar a mão na massa, aí, ó, leite de coco, mas vocês não é pra pôr tudo, não, é só pra ir dando uma, ó, tá vendo, uma banhada, é, pra ver, aí, vendo, se vai, pra ficar, é, assim, bem, assim, homogêneo, assim, sabe, olha, é só um pouquinho mesmo, ó, tá vendo, agora, eu vou dar mais uma mexida, e daqui a pouco eu volto, gente, ó, voltei, ó, eu deixei uma hora na geladeira, pra dar uma enxugadinha, olha, aí, ó, eu colocando aqui, ó, aí, eu venho com esse, como é que chama, cravo, e coloco assim, ó, vocês podem colocar também, docinho de festa, fazer um bombonzinho de festa, ó, é fácil, gostoso, dá pra fazer pra um aniversário, de um filho, de um, de um neto, um domingo à tarde, pra vocês comerem, ó, pode fazer de outras formas também, se vocês quiserem passar coco, vocês podem, super fácil, ó, e gostoso, espero que vocês façam, pra sua, pra comer, com a família de vocês, vocês vão ver, que delícia que é, não é porque eu tô fazendo, não, porque ele é muito gostoso, ó, ele ficou bem firminho, você tá vendo, ó, ó, olha, então, ó, eu vou fazer mais um, e aí, aí, pronto, ó, pronto, ó, quem quiser pode enrolar também, é, pôr na forminha de doce, né, é, espero que vocês gostem, beijo, fica com Deus, é, tchau, e até o próximo vídeo.